Muitas empresas não estão cumprindo o contrato exatamente com a falta de matéria-prima. E aqui não foi diferente. Para entregarem, agora já um pouco ainda atrasado, teve que buscar matéria-prima no Rio Grande do Sul para completar o pedido. Uma outra coisa que a gente fez questão foi de comprar um material com a melhor qualidade. E aí nós estamos conferindo para ver se realmente é esse material que a gente procurou, se estão entregando certo o material. E foi constatado que sim, é um material que só a gente tem que pensar sobre o fogo. Nós temos aqui, quase nunca foi entregue um material com fogo, para esquentar melhor. Você vê que aqui é um material que se percebe, a qualidade é boa, e se percebe depois de fogo, mas fica mais quente, essa blusa para as criançadas que tem muito frio. Então foi uma das coisas que a gente se preocupou também foi com qualidade. A responsabilidade desse governo com as nossas crianças. Sabemos que a educação é o que mais importa no governo, porque é a educação que vai construir o nosso futuro. E as nossas crianças têm o carinho e têm a dedicação do nosso prefeito Abrígio, com toda essa estrutura e todo esse cuidado que ele vem tendo em dar um material de qualidade, em dar um uniforme de qualidade. Sabemos que o prefeito chegou a rejeitar o uniforme que foi recebido, dizendo que as nossas crianças merecem algo melhor. E por isso, a oposição até utilizou disso para dizer que atrasou. Mas a gente não pode ter a irresponsabilidade de entregar qualquer coisa às nossas crianças. Então parabéns, prefeito Abrígio, pelo seu compromisso com as crianças e com a cidade de Tavão da Serra, com a nossa educação. Em nome da Câmara Municipal, em nome desses vereadores, o nosso muito obrigado. E quero agradecer também cada um dos pais que aqui estão confiando nesse governo que está trabalhando em prol das nossas crianças e da nossa educação. Muito obrigada. 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 Obrigada.